Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada assim como semana passada, completando todos os desafios da semana 1 até os desafios da semana 9 que lançaram hoje, você vai conseguir um banner secreto de graça foi como a semana 8, antes era categoria secreta até a semana 7 só que a partir da semana 8 e agora na semana 9, nós temos um banner secreto que você consegue de graça e provavelmente a semana 10 não terá nenhuma recompensa então essa é a última recompensa grátis que você pode conseguir completando todos os desafios então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 9 você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui e o desenho do banner está um pouquinho difícil de encontrar, eu demorei até um pouco mas está aí do lado ali naquele morrinho perto da ponte então assim que você completar todos esses desafios, você vai ali do lado da ponte exatamente nesse morrinho você tem que construir, chegar exatamente no local onde está desenhado o banner que ele vai aparecer, você pega ele e consegue um banner de graça muitas pessoas na semana passada pensavam que coletando o banner você também iria conseguir uma categoria do passe de batalha mas não, você só consegue o banner, que em português é estandarte o nome se eu não me engano então é um item de graça, não é uma categoria de graça como foi da semana 1 até a semana 7, certo? e para conseguir ele, como eu disse já, você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 9 que lançaram hoje e também obviamente ter o passe de batalha a pago, certo? então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo se o vídeo foi útil para você, mano, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito e mande para o seu amigo também para ele ficar sabendo o local exato aí do banner secreto desta semana 9, certo? para ele ficar felizão e todo mundo sai ganhando então é isso, manda aquele abraço, se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui! valeu, falows e eu fui!